Será que... Ah, só vir, só vir, rapaziada. Tranquilidade no bagulho. Tô nele. Beleza, galera. O que que falou ali? Tem que ser já deitar o ângulo daqui. O que que falou do rapaziada? Amor dojo. Paga bem. Vem. Vem. Sobe. Eu não vou brincar muito hoje, porque eu tô com uma dor no dente, tá ligado? E... Se eu tiver... Quando eu tiver melhor o dente dele, tá? Valeu, deixa eu dar aqui. Se inscreve. Olha. Cachorrinho. Dá like. Dá like. Dá like. E... Dá. Que foi? Que piano foi lá, tia? Olha, que piano foi. Ele foi o meu pai, tu! Um piano, um óbvio. Que foi? Fala pra gente que eu tô te amo. Que tanam? É bom! É bom! É daqui! É daqui! É daqui! Tu! É daqui! É daqui! Vamos lá, Beca! Estou acertando minha bocheça, eu falei assim de engolir essa bola! Você não vai tentar com o dedo quebrado? Dedo não! Vai pegar a mão quebrada! Ele não vai... Fala aí! Ele não corre atrás de ninguém! Ele não joga a bola atrás de ninguém! Vai lá! Ah, claro! Eu não sou bicho pra jogar a bola atrás de vocês! Ih! Ah, tá! Ninguém tá falando disso aqui! Tá aqui! Ah! Vai na terra, cara! Você não vai brincar mesmo? Não! Eu tô com uma dor de dente do caramba! Nem pra rua consegui! Só fui tomar um solzinho na rua! Por que você não tá casado? Ah! 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 Mas você vai... Que é o dente, ô louco! Mas você faz... É o dente! Que pega o dente! Não é dente, não! É o quê? É o quê? É o quê? É o... É a gengibre que tá inchada! Nem saí pra rua! É a gengibre que não foi! Você vai andar, não é? Você vai andar com a gengibre? Não, mas quando eu fiz assim, a boca mexe e dói a gengibre! Não ficou mais! Não sei! Gil, você tá escurando dente? Claro! Uma vez eu juro, eu fui lá sorrido! Meu dente ficou brilhando no espelho! Eu juro, eu não acabei! Vai! Calma! Calma! Queimado, então! Queimado, queimado! Calma! Olha! Olha! Errou! 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 Eu tô ferro! Fala! Daqui a pouco a gente encerra o vídeo, viu? Porque... Não tem muito espaço aqui no celular, não! Quero? Vamos ver! Nossa! Essa piada! Encerra o vídeo, velho! Vai! Você quer encerrar? Encerrar logo! Por que você quer encerrar? Porque já tá acabando o... Coisa daqui, já! Então tá bom! Fala tchau! Tchau! Fala, deixa o like! Deixa o like! Se inscreve! Ativa o sininho! Ativa o sininho! Ativa o sininho! E compartilha com seus amigas! Compartilha com seus amigas! Falou! Falou! Fui! Fui! Fui!